Realidade do Hospital Cajueiro em Luanda, no Kazenga Nesse vídeo você vai ver como o governo angolano não ajuda o povo angolano Como o governo angolano nos faz sofrer Fica ligado nesse vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boi Henrique Estresse Para mais um vídeo do nosso canal pessoal Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Você vai ver hoje um vídeo que foi gravado de fronte ao Hospital Cajueiro de Luanda, no Kazenga Você verá a triste realidade do povo angolano Que tem os seus familiares doentes nos hospitais de Luanda Mas hoje eu vou mostrar especificamente no Hospital dos Cajueiros em Luanda Você vai ver como a situação é deplorável no Hospital dos Cajueiros Os familiares são obrigados a passar a noite na rua, sem lençol, no chão Eu não vou falar muito, eu vou deixar que o vídeo fale por mim Mudei a câmera e vocês podem ver Vamos conversar já com alguém Boa noite Boa noite Tem algum familiar cá doente? Sim Quem é? O meu irmão O irmão, o que é que ele tem? Paludismo já está há três dias Três dias Sim Mas tem tido informações do teu familiar? Sim, sim, tem tido O que é que dizeram os médicos? Só me dizem, é porque não Daqui a pouco vai estar bom, vai estar bom, vai estar bom Ok, e quais são as dificuldades? Já está há três dias Quais são as dificuldades que tem tido cá? Meu irmão, eu dormi assim no relento Ok Sim E o que é que ele faz passar aqui à noite? A espera mesmo dos resultados que vão me dizer Não poderia esperar esse resultado em casa? Não há condições para isso? Não, mas também não dá Porque pai, é meu irmão Sim Não dá aqui para ficar em casa Certo A espera do resultado, porque eu vivo distante Sim Sim Pode falar Sim Não, não Já, 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 já falei E como é que o doente está a ser tratado? Nesse momento, o teu irmão, como é que está a ser tratado? O que é que dizem os médicos? O que é que você acha? Meu irmão Meu irmão Eu Também não tenho Qualquer coisa que é para lhe levar Ok Mas, às vezes Calma Diz-se que está há dois dias sem comer Por quê? Sim Por que razão? Por quê? Tem que dar de comer? Tenho que dar de comer O irmão O meu irmão E o que é que você fez para dar de comer ao teu irmão? Tiveste que pedir ajuda ou tiveste que fazer alguma coisa? É mesmo ajuda das pessoas Assim De boa fé Quem Quem chega e me dá Alguma coisa? Sim Nesse momento, tiveste parado nas estradas Ou tiveste que ficar aqui à espera no hospital de ajudas Para poder dar de comer ao teu irmão Que nesse momento está doente em um hospital do Estado Sim Tiveste que ficar aqui na rua à espera de comida Para dar ao teu irmão É, é por aí É, você quer fazer algum apelo Ao governo A cidade que eu ou ao governo Ao governo Ao governo Ao holano A cidade de Lau Qual é o apelo que eu gostaria de fazer? Especialmente Quer fazer algum apelo? Pedir alguma ajuda? Pedir ajuda É, é por aí Qual é o pedido ou ajuda que eu gostaria de fazer? É, é por aí Que me desse pelo menos um lençol Certo Um lençol Um lençol E qualquer coisa Sim, o Mano esteve a dizer que precisava de um lençol Porque nós encontramos Quando chegamos Encontramos o Mano deitado aqui No chão Sem nada Para se tapar Ou para se cobrir E sem nada Estendido aqui E isso é de arrepiar Infelizmente Se pudéssemos voltar para casa Encontrar algum lençol E depois voltarmos aqui Para poder ajudar O nosso Mano Seria muito bom Então podes falar Pelo menos qualquer coisa Só para mim mesmo Comer Comer, ok Visto que está há dois dias sem comer nada, né? Continuamos até problema de comunicação Mas não vamos parar Vamos conversar com mais alguém Que também tem um familiar Boa noite Boa noite Eu estou aqui Semana passada Aqui no Cajuato Estou mal entendido Estou internado Estou internado Estou internado Minha filha Minha filha Sofre de doença Basiforma Basiforma Tinha a ver com Com doenças Basiforma Ok Sim Fui mal entendido Fui recebido o mesmo mal Como é que foi recebido? No contexto O nome do guarda? O... O que você não precisa? Um auto Leu É melhor dizeres na câmera O nome do segurança Quem tentou usar a força O que é que ela alegava? Que é para impedir Para mim não entrar Porque tem que trazer Só para dizer Não, não podes trazer Porque você Está lá e tua mulher Minha mulher Meu nome dele é Maria José Maria José Está lá dentro Com a minha filha O tratamento E como é que está o doente? É Basiforma Está internado Sim Mas nesse momento Como é que está Se recebido? Como é que ela está Recebendo o tratamento? O tratamento Como é que ela está? Depois de pagar Qualquer coisa Está cedo Tivemos que pagar a quem? Qualquer coisa Pagou a quem? Tivemos que pagar a quem? Diga Manos É o problema de rede O Manos Esteve aqui a dizer Que teve que pagar Alguma coisa Para uma médica Sim O que pagou? Pagou por quê? Eu só sei Que a minha filha Está aqui internada E eu paguei Diga Minha mulher Minha mulher Também está Em nome dela Maria José Está ali Está em lei Quanto aqui no hospital Algum apelo Que gostaria de fazer Algum pedido Alguma ajuda Coisa parecida Alguma crítica Eu vou fazer crítica Que esses erros Não começam a acontecer Porque esse é um hospital Do governo E sendo do governo Não pode ter furto Não pode ter ordem Tem que ter homem da lei Eu também sou homem da lei Eu sou mecânico Da 17ª esquadra Mas não podem fazer isto Tem doente Já é para salvar vidas O atendimento Também aqui Está sem a mão Olá Boa noite Pode pegar o telemóvel E pode falar Quais são as condições Que o hospital Apresenta Em termos de cuidado A existência Medicamentais E hospitalar Acredito que é precário Acredito que Segundo Os enfermeiros Os dentores Sei lá Dizem que não tem Não Os dentores Não Os enfermeiros Dizem que não tem Não há medicamentos Nos hospitais Mandam comprar fora Mas é só Você tem que vir Perguntar fora Eles vão perguntar fora Como é que está custando os medicamentos Mas custando lá Não faz Não faz Não faz Não faz Fora Depois Os medicamentos Aparecem Lá dentro Da sala Onde está o teu Tente E você dá Apenas os valores Eles vão medicar A tua Utente Mas eles pedem Pedem qualquer valor Para Qualquer assistência Ou por uma prestação De serviço Principalmente As luvas No primeiro momento Que você chega Para ser observada As luvas Tem que Obrigado Também tem que Comprar a luva Mas até Muitas das vezes A luva que você leva Não utilizam Você vê mesmo Aquilo Mas se você reclamar Ainda tem uma resposta Não resposta Ignoram você Não aceitam Manos Continuamos aqui Aqui no nosso país Quase tudo está mal Principalmente A rede A internet É uma É uma coisa Lastimável Anda sim Quer para ver Como Mostra Eu vou só terminar As imagens Eu vou terminar As imagens Com o vídeo Para verem A quantidade De pessoas Que estão aqui No hospital Dormindo Ao relento Acredito Que essas pessoas Passam aqui À noite Porque não há Condições Do governo Então Para dizer Podem Continuar Ver as imagens De várias Histórias Aqui De fronte ao hospital Cajueiro Dormindo ao relento Porque não há Condições O ministério Principalmente Da saúde Não cria Condições Para que os Família Família Vocês viram O MPLA Está nos matar O MPLA Está nos castigar Essa É a realidade Que a TPA E a TVzinho Não mostra Ao povo angolano Eles mostram Aquilo que eles Querem Que vocês Vejam Mas isso aqui Eles não mostram Como é possível Um país Com tantos Recursos Que tem A população Não beneficia De nada A população Continua Na pobreza Com coisas Mínimas Isso É muito Triste Família Você ainda Acredita Que o MPLA Pode melhorar O nosso país Por favor Deixe a tua Opinião Nos comentários Ficamos por aqui Família Quem gostou Do vídeo Deixa o teu Like E comenta Se inscreve E comenta De nada Tá Amém. Amém. Amém.